Olá, sexta-feira e o ponto de encontro já está no ar para trazer informação para você que é nosso telespectador. E a sexta-feira é assim, né? A gente fica ansioso para que esse dia chegue. Para muitos é o último dia de trabalho da semana e para outros é apenas um aviso que a jornada semanal de trabalho está quase chegando ao final. Obrigado pela sua companhia, pois a partir de agora você vai ficar muito bem informado com os fatos que marcaram a semana. Seja bem-vindo e eu peço licença para entrar na sua casa. Agora, você é daquelas pessoas que quer comprar tudo o que vê, sem pensar no amanhã? E cartão de crédito, como é a sua relação com ele? Bem, o ponto de encontro de hoje começa falando sobre um levantamento que apontou um aumento no número de pessoas endividadas no Brasil. Você já entrou em alguma dívida? Nunca entrei e tenho muito medo de entrar em alguma dívida. Cartão de crédito a gente costuma usar, né? Normal, no dia a dia, mas não que passasse dos limites ali de endividade, nome da CPC, ainda não, ainda não. Até pouco tempo atrás eu não tinha cartão de crédito, porque eu tenho medo de cartão de crédito. Eu tento me policiar com as minhas compras para justamente não me endividar. A cada 100 famílias brasileiras, 79 estão endividadas, segundo dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Os dados apontam que no mês de setembro, o total de lares com dívidas apresentou o terceiro aumento consecutivo do ano. Esse economista e professor universitário explicou o que pode gerar os endividamentos. A origem do endividamento familiar normalmente surge onde você não controla exatamente onde você vai gastar o seu recurso financeiro quando você recebe o seu salário ou sua renda no início, no final do mês. Esse descontrole com relação aos gastos, né? Então a maioria da população brasileira consome muito por impulso, né? O levantamento da Confederação Nacional do Comércio mostra que o endividamento ultrapassou os 80% entre famílias de baixa renda, que recebem menos de 10 salários mínimos. Além do endividamento, a Inadimplência também bateu recorde no último mês. A pesquisa considera como dívidas as contas a vencer em cheque predatado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, prestação de carro e de casa. Ainda segundo o Fabrício, um dos caminhos é a negociação. Normalmente a gente fica um pouco mais desesperado quando a dívida é muito grande, muito alta, mas aí a negociação acho que é a melhor forma para você lidar com isso. Então, assim, a pessoa que sabe que ela precisa receber quem está na outra ponta, né? Então a gente começa a fazer o controle financeiro desses gastos, encontra necessariamente onde estão ali aquele endividamento, né? E o que a gente gasta que é supérfluo, e aí a partir desse controle a gente consegue, então, entender o que pode sobrar no final do mês aí desse salário, dessa renda, para renegociar, chegar lá e falar, vamos fazer desse jeito que a gente consegue resolver. De acordo com ele, os segmentos que os brasileiros mais costumam se endividar são de vestuário e eletroeletrônicos. Normalmente é o setor de vestuário, que o pessoal gasta muito, e eletroeletrônico. As mulheres têm mais preferência no setor vestuário e os homens mais no eletroeletrônico. Então, às vezes é um consumo um pouquinho a mais, né? Uma sandália a mais, uma roupa a mais, ou então é um equipamento eletrônico que você coloca em casa que talvez você não vá usar muito, né? E aí acaba trazendo esse endividamento, mas vestuário e eletroeletrônico são os destaques. Uma atitude fundamental para sair do vermelho e se livrar das dívidas é organizar o seu orçamento. É muito importante para a gente entender quais são as prioridades com relação ao nosso uso familiar dessa renda. Então, água, luz, o telefone, né? Então, são aquelas coisas que são básicas, alimentação. Então, a gente entender realmente o que a gente gasta e consome da nossa renda para o que é básico, para o que é necessário. E depois, quando a gente tiver uma sobra, começar a pensar em uma reserva, para uma emergência, né? E aí sim, as outras coisas por ordem de prioridade. Então, se eu preciso de uma roupa, se eu preciso trocar algum equipamento em casa, alguma coisa assim, aí a gente consegue, a partir daí, controlar os gastos, né? É importante que a gente está chegando agora na época de final de ano, é Copa do Mundo, daqui a pouquinho é o Natal, é Ano Novo, né? E aí a gente pode ficar mais endividado ainda, né? Porque essas são as tendências que a gente tem para as festas de final de ano. Então, assim, o quanto antes esse controle financeiro, uma planilha financeira, uma organização financeira, ela é eficiente, né? Então, busca auxílio. A gente tem instituições que podem auxiliar exatamente você a montar, a planejar os seus gastos financeiros e a planejar até, de repente, a sua aposentadoria, né? De uma certa forma aí, complementando aí a aposentadoria do INSS. No Ponto de Encontro, você vai ver também. Você vai conhecer uma novidade para o sul do estado, RB Loterias, que vem trazendo oportunidades através de análise de apostas. Tem também o Papo de Cozinha. Uma receita com sabor da vovó. Que tal um macarrão especial da mama? Uma homenagem ao cantor e grande compositor cachoeirense Arnoldo Silva, que deixou seu legado através de grandes canções. De olho nas notícias, você fica bem informado com os fatos que marcaram a semana. Isso e muito mais a partir de agora no Ponto de Encontro, que está começando. Esta semana os cachoeirenses perderam um grande nome. O nome da música e um grande compositor. Eu estou falando de Arnoldo Silva, o eterno seu menininho que morreu depois de ficar internado quase dois meses por várias complicações de saúde. Arnoldo Silva nasceu em Castelo, mas o seu registro foi em Cachoeiro de Itapemirim. Carinhosamente apelidado de seu menininho, tinha em sua essência a música e conhecido pelos amigos como dotado de uma alegria e bom humor infinitos. E sempre atento para a divulgação da música popular brasileira. Foram 238 composições, entre hinos oficiais, homenagens, sambas e marchinhas. Foram muitas parcerias como o Daer José, Vanderlei Cardoso, entre outros grandes nomes da música brasileira, que levaram o nome do compositor para o exterior. Sucessos foram internizados na voz de artistas consagrados como Elza Soares, Martinho da Vila e Agnaldo Timóteo. Ainda menino, Arnoldo fugiu de casa para o Rio de Janeiro aos 10 anos de idade em busca do sonho de viver do que ele mais gostava, a música. E conseguiu com muito esforço atingir o seu objetivo e se tornar um grande nome na lista de compositores brasileiros. Arnoldo Silva estava internado desde o dia 1º de setembro no Hospital Evangelico devido a algumas complicações de saúde. Depois disso, ele teve de ser transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim para uma cirurgia de hérnia. E o que acabou ocasionando algumas complicações devido a um problema cardíaco que já existia. E ele veio a falecer na tarde deste domingo por volta de 1h20 da tarde. Ele deu um AVC na facial, mas aí o AVC até que foi tranquilo, recuperou, estava recuperando de uma boa, tranquilo. Só que aí, 90 anos vai fazer, ele tinha um coração grande também. Aí começou a aparecer mais coisas, foi pedra na vesícula, próstata alterada um pouquinho. E agora, recentemente, deu uma úlcera. Apareceu uma úlcera esta semana, grande. Então, assim, juntou tudo. Teria que ser a operação, mas aí o médico falou que realmente não ia aguentar. O corpo do compositor foi velado na capela mortuária do bairro Coronel Borges e reuniu amigos e familiares do consagrado seu menininho. Fazer muita falta para a gente. Ele estava em todos os lugares, sempre conversando, nos bares, nas praças, nas organizações culturais. É um cara que vai fazer falta. Seu Arnoldo Silva iria completar 90 anos de idade no dia 1º de dezembro. Ele residia no bairro Santa Helena. Os cantores cachoeirenses Dada e Renan Rico tiveram a oportunidade de gravar composições do seu menininho. Meu mestre foi embora sem me dizer adeus, né? Eu recebi com muita tristeza ontem a notícia e tive o prazer de gravar uma música no último disco dele, né? No dia do meu aniversário foi a canção que nós... que tive o prazer de ser convidado por ele. E pra gente é uma perda muito grande, né? O Arnoldo que sempre me acompanhou desde criança, né? Acompanhou o início da minha carreira e tinha um carinho muito grande por mim. É uma honra muito grande prestar essa homenagem a ele. Um cara que, no meu bem entender, não ia partir nunca, né? A lembrança que vai ficar é de um guerreiro, de um pai de família de verdade, uma pessoa que amava viver. E no próximo bloco você vai conhecer BR Loterias, onde os seus jogos são realizados com auxílio de análise de apostas. É daqui a pouco, não saia daí!